E olha só, mais um caso pra você aqui na tela do Balanço Geral Manhã. Março é o mês dedicado à mulher e estamos batendo sempre nessa tecla aqui. Mas isso não é suficiente para interromper o ciclo da violência doméstica que a gente sofre diariamente. O BG Manhã, infelizmente, sempre mostra casos de agressão, feminicídio e tentativas de feminicídio. E hoje, infelizmente, não vai ser diferente. É uma situação lamentável. Então, prestem atenção. Neste caso que ocorreu na Zona Leste de Trezina, um homem não identificado foi preso por espancar a própria companheira. A polícia chegou à residência do casal e encontrou essa mulher caída ao chão, completamente ensanguentada. O agressor, adivinha, hein? Fugiu e se escondeu, como qualquer covarde que bate em mulher. Ele foi encontrado na casa da vizinha. Gente, a vizinha acobertou. Que é isso, hein? Que foi levado à central de flagrantes. E sabe o que o criminoso disse? Ele alegou que era espancado pela esposa. E aquela foi a primeira vez que ele bateu na vítima. Você acredita nessa história? Ah, gente, por favor, viu? Esse caso, quem acompanhou de perto foi o nosso repórter das madrugadas. O Boto 50, agora na tela do Balanço. Os policiais militares do 5º batalhão foram acionados por vizinhos, pois um casal estava entrando de vias de fato. Estariam brigando. E segundo relatos, a mulher estaria sendo espancada. Os policiais então foram até a residência e lá chegando constataram o fato. A mulher estava ao chão, ensanguentada. Os militares acionaram o SAMU, que prontamente realizaram o socorro da vítima o encaminhando para o hospital de urgências de Teresina. Já o seu companheiro, o principal suspeito de ter agredido a sua mulher, estava escondido na casa vizinha. Os militares conseguiram capturá-lo e levá-lo até a central de flagrante. Ele informou aos militares que ele nunca teria batido nela, seria a primeira vez. E sim que ele era vítima, mas dessa vez não aguentou as agressões e acabou aí deferindo um golpe, muito provavelmente, de facão na cabeça de sua companhia. Estava lá no chão, lá caído, todo isso aguentado. E a primeira vez que ele faz isso, ela relatou? Rapaz, ele disse que é costumeiro apanhar dela. Apanhar? Foi a primeira vez que deu nela. É a primeira vez. Quanto tempo casada, ela relatou? Não, não. Sem dinheiro de palavra, né? Bastante. Então, está aí, essa agendela assinou vocês lá, vocês prontamente foram até o local e encontraram a cidadã ao chão, sangrando. Bastante machucada no rosto. Ah, ele ficou no local, ele não saiu, né? Ele estava escondido em uma casa vizinha, uma casa abandonada. A cidadã foi levada para o hospital de urgências, né? Foi levada pelo Sambuco, bastante machucada. O homem foi encaminhado para a central, onde o delegado de plantão deve tomar as medidas cabíveis em relação a esta triste situação envolvendo este casal na Zona Leste de Teresina. E é mais uma, que você acompanha pela agência do Repórter Ponto 50 para a TV. Antena 10. Não me convenceu. Convenceu a você aí de casa? Quero saber, você acha mesmo que ela batia nele? A polícia encontrou ela ensanguentada, marcas no rosto. Esses criminosos, eles gostam disso, esses agressores. Eles marcam a mulher no rosto. Em locais visíveis, são marcas que essas mulheres levam para a vida toda. Essas marcas, elas também simbolizam essa posse, essa violência que a nossa mulher sofre diariamente. Ele não me convenceu. E eu tenho certeza que também não vai convencer a polícia, muito menos o delegado. E eu peço a Deus que ele não convença um juiz, por exemplo. Porque, gente, o que ele fez com essa mulher é crime. É tentativa de feminicídio. Ele partiu para cima dela de forma covarde e ainda se escondeu após o crime. Aonde? Na casa dos vizinhos. Isso é vergonhoso. Você aí de casa que passa pano para esse tipo de situação, a expressão é essa mesma. Passa pano para a violência. Isso é violência, isso é inadmissível. Mês da mulher e desde o início desse mês, a gente está aqui falando de feminicídio, violência e agressão contra as mulheres. É inadmissível. Eu, enquanto mulher, fico revoltada. Você aí de casa, mulher, também fica revoltada? Isso é revoltante. São as nossas mulheres sendo agredidas, violentadas, com marcas no rosto. Gente, é estarrecedor.